Ave Maria, Senhora, Dei bater alma, Atrues e Fibro. Em Maio, em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Em Maio, em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Dizem que há uma estrela a brilhar, Num lugar sagrado e de encanto, Onde há sempre um mar de gente, De terras distantes vão chegando. Dizem que foi há muito tempo, Que algo de tão belo aconteceu. Três criancinhas brincando, Viram uma luz vinda do céu. Em Maio, em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Dizem que o mundo inteiro acordou, Com os rosas de maio perfumado, Sonhos que o vento levou, Do altar por Deus abençoado. Dizem que quando estamos sós, Sem um amor, Sem um carinho, Os lenços brancos no ar, São a voz que nos guia no caminho. Em Maio, em Maio, Em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Em Maio, em Maio, Em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Em Maio, em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Em Maio, em Maio, Em Maio, Em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Em Maio, em Maio, Eu vou voltar ao Santo Santuário. Meu querido mês de Agosto Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto Porque sei que vou voltar Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias, Já passaram tantos meses Eu ando louco por regressar Já sinto a cada momento Que a saudade é um tormento Eu ando louco por regressar Já passaram tantos dias, Já passaram tantas horas De voltar eu bem preciso Deitar as saudades fora Cantar já vamos embora De regressa ao paraíso Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto Porque sei que vou voltar Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Já passaram tantos dias Vivo assim sem alegrias Eu ando louco por regressar De pôr os pés ao caminho Provar o gosto do vinho Eu ando louco por regressar Já passaram tantas horas De voltar eu bem preciso Deitar as saudades fora Cantar já vamos embora De regressa ao paraíso Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto Porque sei que vou voltar Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto Porque sei que vou voltar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto Meu querido mês de Agosto Por ti levo ano inteiro a sonhar Trago sorrisos no rosto, Meu querido mês de Agosto E trago Deus para me ajudar Meu querido mês de Agosto Eu sinto saudades do verão que passou Daquele nosso amor que então começou E no fim das férias ao dizer adeus Meus olhos ficaram tão presos nos teus Foi na tua terra que eu te conheci Mas tenho vivido tão longe de ti Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão Quero-me casar contigo neste verão O tempo passou, Saudades de ti Foi o que eu ganhei, Foi o que eu sofri De tudo o que eu quero De tudo o que eu quero, Minha mulher querida Quero-te ao meu lado Para o resto da vida O nosso romance foi lindo a valer O que então vivemos Não vou de esquecer Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Eu sinto saudades do verão que passou Daquele nosso amor que então começou E no fim das férias ao dizer adeus Meus olhos ficaram tão presos nos teus Foi na tua terra que eu te conheci Mas tenho vivido tão longe de ti Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão Quero-me casar contigo neste verão Tu és portuguesa, És do meu país Casa-te comigo e serás feliz Tu és portuguesa, És minha paixão E tu queres ver de novo o sol nascer Contar segredos às ondas do mar A vida cá tem sempre outro prazer Boa viagem para regressar Trinta dias para te ver Um mês é pouco para te amar Sei que vais voltar Quem anda longe Nunca esquece o seu lugar Trazes no peito Trazes no peito este céu azul E um sonho antigo de amar ao luar As coisas tristes são para esquecer Boa viagem para regressar Trinta dias para te ver Um mês é pouco para te amar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe Nunca esquece o seu lugar Para ver Para ver as festas da Santa na aldeia Ter as crianças contigo a brincar Ouvir o vento soprando na areia Boa viagem para regressar Trinta dias para te ver Um mês é pouco para te amar Sei que vais voltar Quem anda longe Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Quem anda longe Nunca esquece o seu lugar Trazes no peito Trazes no peito este céu azul E um sonho antigo de amar ao luar As coisas tristes As coisas tristes são para esquecer Boa viagem para regressar Trinta dias para te ver Um mês é pouco para te amar Sei que vais voltar Está escrito no brilho do teu olhar Está escrito no brilho do teu olhar Sei que vais voltar Sei que vais voltar Quem anda longe Nunca esquece o seu lugar Boa sorte Boa sorte Boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte Boa sorte Boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte Boa sorte Eu te desejo de todo o coração A quem não pede nada E em troca dá amor, ao que não desespera Pois sabe o seu valor, a quem um grande amor Deixou na solidão, desejo boa sorte De todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração A todos que a tristeza não conseguiu vencer Ao que aposta alto, sem medo de perder Aquele que ao ódio, responde com perdão Desejo boa sorte, de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração A quem eu dei um dia, o meu maior amor E a força do destino, para sempre se parou Que seja bem feliz, ouvindo esta razão Que tenha boa sorte, de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração A todos que hoje sentem, coragem para sonhar Ao que partiu agora, e ao que quer regressar A quem semeia o trigo, a quem semeia o trigo E ao que reparto o pão Desejo boa sorte, de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Eu te desejo de todo o coração Boa sorte, boa sorte Maravilhosas São também formosas É lá que o sol navega É lá que o amor se entrega Em cada olhar Apenas nove ilhas Pequenas maravilhas Olhando o mar E os campos verdes A murmurar E as baleias Brincando ao luar Açores Quem nos divide é o mar Açores Qualquer dia eu vou voltar Açores Quem nos divide é o mar Açores Qualquer dia eu vou voltar La 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 São tão orgulhosas É lá que a natureza tem sempre outra beleza E faz sonhar Apenas nove ilhas, pequenas maravilhas Olhando o mar e o Santo Cristo Ajude-o sempre Para que a terra não trema novamente Açores, quem nos divide é o mar Açores, qualquer dia eu vou voltar Açores, quem nos divide é o mar Açores, qualquer dia eu vou voltar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Açores, quem nos divide é o mar Açores, quem nos divide é o mar Açores, quem nos divide é o mar Açores, qualquer dia eu vou voltar La, 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 la... O céu de Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco O céu de Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco Se ajoelha por terra O céu de Europa tem um novo encanto Açores, quem nos divide é o mar 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 Agradece ao homem, castigo de branco E até mesmo o milagre também acontece Quem não gosta do homem também aparece Ele segue o caminho infatigavelmente Levando aos países a sua semente Ele chega no homem vestido de branco E por ele é que o mundo também vai mudando O céu da Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco O céu da Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco Se ajoelha por terra ao sair do avião E brilhante como o sol dá um beijo no chão E nenhum presidente sabe o que fazer Na presença do homem que a fé vem trazer Ele chega no homem vestido de branco E por ele é que o mundo também vai mudando O céu da Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco O céu da Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco O céu da Europa tem um novo encanto Agradece ao homem vestido de branco O céu da Europa tem um novo encanto O céu da Europa tem um novo encanto Ai eu adoro o norte estando solo no voeiro Pouco me importa que sova ou em mim Adoro o norte eu adoro a minha amada Eu adoro esta gente muito aberta e muito dada Quem não gostar desta gente Nunca vai gostar de nada Adoro o Norte sem estrelas, sem luar O vinho verde e a feira popular Adoro o Norte e a maneira de falar Daquelas garotas com quem eu quero estar Ai eu adoro o Norte estando solo no voeiro Pouco me importa que chove ao ano inteiro Adoro o Norte, eu adoro a minha amada Eu adoro esta gente muito aberta e muito dada Quem não gostar desta gente nunca vai gostar de nada Adoro o Norte sem João e o Alho Porro O Santo António e as festas deste povo Adoro o Norte das bandas e das igrejas Ir a pé para o mercado comprar umas cerejas Ai eu adoro o Norte estando solo no voeiro Pouco me importa que chove ao ano inteiro Adoro o Norte, eu adoro a minha amada Eu adoro esta gente muito aberta e muito dada Quem não gostar desta gente nunca vai gostar de nada Adoro o Norte sem estrelas, sem luar O vinho verde e a feira popular Adoro o Norte e a maneira de falar Daquelas garotas com quem eu quero estar Ai eu adoro o Norte estando solo no voeiro Pouco me importa que chove ao ano inteiro Adoro o Norte, eu adoro a minha amada Eu adoro esta gente muito aberta e muito dada Quem não gostar desta gente nunca vai gostar de nada Ai eu adoro o Norte estando solo no voeiro Pouco me importa que chove ao ano inteiro Adoro o Norte, eu adoro a minha amada Eu adoro esta gente muito aberta e muito dada Quem não gostar desta gente nunca vai gostar de nada Lala, lala, lala... Lala, lala, lala... De Paris até Lisboa O imigrante português Vai dizendo para a patroa cada vez Estou mais feliz, mas já cá estamos outra vez Se desce para cá viver, se desce para cá morar Ai se soubesse, ai se soubesse Ficava no meu país Se a vida cá melhorasse, ai se soubesse Ai se soubesse Não voltava para Paris Ai que saudades das festas e romarias Dos teus amigos que um dia cá deixou Porque lá fora as amizades são estranhas Há-lhe poucas alegrias para quem tanto trabalhou Voltas para lá, regressas para cá E andas sempre nisto para saber o que isto dá Danças o bailinho, o corridinho e o malhão Vale ao menos isto para alegrar o coração De Paris até Lisboa O imigrante português Vai dizendo para a patroa cada vez Estou mais feliz, mas já cá estamos outra vez Se desce para cá viver, se desce para cá morar Ai se soubesse, ai se soubesse Ficava no meu país Se a vida cá melhorasse, ai se soubesse, ai se soubesse Não voltava para Paris Ai que saudades do cozido à portuguesa De uma febre sobre a mesa, caldo verde a fumegar Porque lá fora estando frio, estando vento Trazes no teu pensamento, saudades do teu lugar Voltas para cá, regressas para lá E andas sempre nisto para saber o que isto dá Danças o bailinho, o corridinho e o malhão Vale ao menos isto para alegrar o coração De Paris até Lisboa O imigrante português Vai dizendo para a patroa cada vez Estou mais feliz, mas já cá estamos outra vez Se desce para cá viver, se desce para cá morar Ai se soubesse, ai se soubesse Ficava no meu país Se a vida cá melhorasse, ai se soubesse, ai se soubesse Não voltava para Paris De Paris até Lisboa O imigrante português Vai dizendo para a patroa cada vez Estou mais feliz, mas já cá estamos outra vez Se desce para cá viver, se desce para cá morar Ai se soubesse, ai se soubesse Ficava no meu país Se a vida cá melhorasse, ai se soubesse, ai se soubesse Não voltava para Paris De Paris até Lisboa O imigrante português Somos milhões de corações a trabalhar Para conseguir melhor vida e ter um lar E lá longe vamos sonhando Sempre pensando no dia de regressar Somos milhões, vamos cantar Toda a coragem que ainda temos para dar Viva, viva o imigrante lá em França Na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá Viva, viva na Alemanha e no Brasil Na África e na Holanda Só Deus sabe onde eu ando E se um dia voltará Somos milhões de corações a reviver A nossa querida terra que nos viu nascer Vivendo longe Somos a imagem do sangue português Que anda sempre em viagem Somos milhões, vamos cantar Toda a coragem que ainda temos para dar Viva, viva o imigrante lá em França Na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá Viva, viva na Alemanha e no Brasil Na África e na Holanda Só Deus sabe onde ela anda E se um dia voltará Somos milhões de corações a recordar Tantas lembranças que às vezes fazem chorar E mesmo longe Vem se um dia voltará Viva, viva o imigrante lá em França Na América, Suíça, Luxemburgo e Canadá Viva, viva na Alemanha e no Brasil Na África e na Holanda Só Deus sabe onde ela anda E se um dia voltará Viva, viva o imigrante lá em França Viva, viva o imigrante lá em França